Olha que coisa mais gostosa, agora eu quero assim, me despedir de todos, todos os personagens da Tchaca e agradecer a você, meu cliente, meu amigo, meu parceiro, todas as empresas que acreditaram no meu trabalho esse ano, aos meus familiares que adoram o meu trabalho, são meus fãs, ao meu parceiro, meu companheiro, meu total amigo, ao meu irmão que me acompanhou todos esses meses a você, meu cliente, que é mais que especial, eu quero desejar toda a felicidade do mundo, um Natal repleto de paz, alegria, prosperidade e acredite, eu Tchaca sou a prova viva de que pode acreditar sim nos dias de hoje, pleno século XXI, em pessoas que acreditam no bem, pessoas que acreditam em outras pessoas, então do fundo do meu coração que 2009 possa ser apenas o dobro do que foi 2008 em nossas vidas e eu quero deixar você aí que está me vendo, qualquer cantinho desse mundão, junto com essa delícia de 70 metros que é a nossa árvore de Natal, quase 24 andares em São Paulo e agora fica só com a minha vozinha linda, te desejando feliz Natal, prosperidade, saúde, sucesso, dinheiro, amor, alegria, beijo na boca, cerveja, muito sol, comidinhas e olha, amigos sempre, família, tchau, amo vocês, pronto.